A instalação do LED aqui digital, é 3128 funções aqui, a central, como é que a gente vai começar aqui né, por exemplo, se você for iniciante, você não sabe iniciar aqui né, você vai primeiro ter que obedecer o padrão, você tem que saber como é que você vai querer o efeito aqui no sistema, certo? Então como é que a gente vai fazer aqui, a gente vai começar aqui, certo? Nos dois graves, vai pegar o sinal da central, vai jumpar pra um lado, pro outro aqui, vai começar assim, vai acender no grave, certo? Aí vai subir pra esses dois médios, um dessa ponta e um da outra, aí eles vêm se encontrando no meio, e as cornetas são quatro, vão ser duas no meio, assim, são no meio, certo? As cornetas são quatro, só que é duas assim, duas assim, então vem dos médios, se encontra nesses dois médios aqui, e sobe nas duas cornetas, vai ser nesse padrão aí, ainda vai começar a passar a fiação aqui agora Cabo manga, a gente vai começar a passar aqui a fiação, a gente vai jumpar, esse fio aqui, você pode ver que a gente já enrolou ele ali dentro, pra gente jumpar ali com aquele fio, e vai fazer o mesmo sistema, subir Pra poder fazer aquele efeito assim, fechando, e desse médio aqui, essa saída vem pra cá, certo? Pra poder subir na correteira Distanciar mais um pouco aqui, vai ficar mais ou menos assim, vai abrir aqui no grave, fechar no médio e subir na correteira do meio Aqui a gente agora vai fazer o seguinte, aqui tem uns pedaços aqui do grave, do médio, a gente vai fazer o seguinte aqui, vai estanhar os contatos, certo? Pra poder, pra gente já facilitar quando a gente abrir o fio aqui, e fazer a solda já A gente estanha também aqui o fio, a ponta do fio, estanha aqui, pra ficar mais fácil Pronto, no fio aqui a gente faz assim, abre aqui só as pontinhas, vamos estanhar aqui E aqui vai estar estanhado já, vai estar desse jeito aqui E é só conectar, aqui a gente utiliza o seguinte, vermelho positivo, marrom negativo e amarelo sinal Que no caso o sinal é aqui, esse DI e DO, né? Pronto, aí vamos fazer a instalação aí, tá feita toda a fiação E vamos botar pra gerar Vamos olhar aqui o rack 100% solda e magro aí, duas baterias de 150 embaixo Certo, uma fonte de 200 DJFA Vai dar certo aqui Tá finalizado aqui a instalação do LED E como a gente explicou lá direitinho, a gente tá iniciando aqui, certo? O sinal da central tá vindo pra cá E aqui dentro desse fio aqui tá jumpiado Pra esse Certo, aqui pra esse lado aqui de cima Sabe como é que você tá usando aí? A gente tá usando o seguinte Eu tenho uma dica pra vocês aí A gente tá utilizando só uma saída da central Ah, poderia ter utilizado as duas Não tem pra aqui Só é você fazer um jump aqui que dá no mesmo, certo? Como é esse jump? A central tá mandando sinal pra cá, ó Pra esse LED aqui, iniciando aqui Aí desses fios aqui, lá dentro da caixa A gente fez um jump, né? Amarelo com amarelo, vermelho com vermelho Marrom com marrom E jogamos pra cá Pra essa outra fita Então, o sinal que essa fita receber Essa também vai receber Então, por exemplo Quando elas começarem a acender aqui, ó Eles vão começar a acender aqui Aí eles passam pra cá, ó Eles vão abrir aqui nas laterais E vão subir Certo? Aí vai chegar nesse médio aqui Aí pra eu não ter que botar Ó, você pode ver que eu nem usei a saída desse lado aqui, ó Sem usar a saída dela Pra eu não precisar de botar Um fio aqui Pra esse médio E um fio aqui pra esse outro médio Eu botei apenas um fio aqui pra esse médio Certo? Da saída desse LED aqui Pra esse médio Aí aqui atrás a gente já fechou Mas eu vou explicar pra vocês como é que a gente fez O fio que tá entrando nesse médio aqui Vou botar até uma tomadazinha O fio que tá entrando nesse médio Certo? Deixa eu ver aqui qual é Acho que é esse aqui, ó Pronto Aqui é a entrada Lá dentro da caixa Certo? Dentro dessa caixa Tá jumpiado Do jeito que a gente fez no grave A gente fez um jump Pegou um fio Passou aqui por ele Dentro desses médios tudinho Veio até aqui E... Aqui, ó Ligamos aqui, certo? Então, esse grave Tá jumpiado com esse E esse médio tá jumpiado O sinal que entra aqui Entra nesse daqui Então passa desse aqui pra esse Desse aqui passa pra esse Certo? Desse médio aqui Você pode ver que nem utilizar A saída dele também Eu não utilizei Tá vendo? Já desse daqui eu utilizei Olha ali Utilizei ali A saída desse médio aqui E essa saída Vem por aqui, ó Certo? Vem, sobe E entra nessa corneta Aí pra fazer o mesmo sistema Eu já empiei aqui, ó Outro fio Passou pra essa corneta Então vai obedecer Esse sistema aqui Tá dizendo Vai começar aqui Passar pra essas laterais Dos graves Sol por dois médios Vem fechando aqui no meio Pega nessa corneta E sobe Sem necessidade de utilizar As duas saídas da central Que a gente utilizou aqui Foi a cola Amazonas Dupla face Você bota de um lado E bota do outro Bota no LED E bota na madeira Aí Espera secar um pouco E conecta Pelo menos caso Você precise tirar o LED Você não vai perder ele Se você tá com cola instantânea Você às vezes Pode perder o LED Você não vai perder o LED Ou já Você não vai perder oндinho Indo de um lado Ou já calculus Pelo menos Pelo menos Pelo menos Eoppelado Para sua Epa E E A D Pelo menos Pelo menos Pelo menos